Abelhas têm tudo a ver com flores. Elas se alimentam do pólen e do néctar das plantas. Mas você já ouviu falar em abelhas carnívoras? Um vídeo enviado para o RBV Notícias mostra exatamente isso. Uma abelha que invadiu o café da manhã dos humanos para roubar um pedacinho de peito de peru. O pesquisador da EPAGRE, André Cezerino, especialista em abelhas, explica que sim, existem espécies deste inseto que se alimentam de carne. Dentro das espécies de abelhas conhecidas, existem em torno de 20 mil espécies de abelhas, algumas delas têm algum comportamento carnívoro. Algumas, inclusive, são predadoras de outros insetos. No caso das abelhas, a grande e imensa maioria ainda visita as flores para coletar pólen e néctar, mas alguns pequenos grupos visitam tanto flores quanto ainda coletam alguns tipos de proteínas, principalmente de carnícea, de animais em decomposição. Hoje, se a gente falar em espécie exclusivamente carniceira, que é o nome que o pessoal atribui a isso, existem apenas três espécies de abelhas documentadas no mundo, que têm esse hábito de coletar seus recursos alimentares exclusivamente em carcaças de animais mortos, principalmente isso. Cerca de 10% das espécies de abelhas visitam flores e coletam proteínas oriundas de carcaças, e quase 90% das espécies de abelhas visitam exclusivamente flores para coletar pólen e néctar. Esse fato curioso enviado para o jornalismo do RBV Notícias foi registrado na ilha de Ibiza, na Espanha. Mas as abelhas carniceiras existem em vários lugares do mundo. Segundo o pesquisador, a escassez de alimentos é uma das explicações para os diferentes hábitos alimentares das abelhas. Em épocas de escassez de alimento é bem comum as abelhas, mesmo as que visitam só flores, buscarem fontes de alimento alternativas. Então até aqui no interior é bem comum no inverno a gente ver abelhas, essas abelhas com ferrão que a gente produz mel tradicionalmente, visitando os coxos de galinha, coxos de animais em busca de fubá, de milho picado, e qualquer outro tipo de farelo que possa ter algum tipo de proteína ou energia para elas, em épocas de escassez de alimento. Então isso é relativamente comum, e essas abelhas e até vespas também que são carniceiras, se a gente tiver algum pedaço de carne, um presunto que seja, muitas vezes elas podem detectar isso à distância e acabam indo coletar isso aí e levando para o seu ninho como fonte de recurso alimentar. E será que a fonte de alimento das abelhas interfere na produção do mel? Os pesquisadores garantem que, mesmo as abelhas carniceiras, também produzem mel doce e comestível, mas a diferença pode estar na qualidade. Cada abelha vai produzir seu mel diferente. Então abelhas, hoje se a gente pegar as abelhas sem ferrão, que são bem comuns aqui, a gente tem em torno de 300 espécies no Brasil, produzem mel maravilhosos, a grande maioria, mas depende da florada, depende do que ela está coletando. Então algumas abelhas sem ferrão, que não têm um comportamento tão higiênico assim, acabam produzindo mel com algumas bactérias que podem causar até diarreias e alguns problemas de saúde. Na literatura, as abelhas carniceiras também são chamadas de abelhas abutres. Isso porque elas desenvolveram um sistema digestivo diferenciado para processar esse tipo de proteína. Abelhas e vespas que têm essa característica, elas têm no seu corpo, principalmente no intestino, onde processam esse alimento, uma microbiota bem diferenciada. Então tem fungos, bactérias, que são bem diferentes das abelhas, que visitam exclusivamente flores, para poder processar essa proteína e depois levar na forma de alimento para as larvas dentro do ninho. Isso veio com a evolução da espécie? Sem dúvida, são milhões de anos de evolução aí que a gente está falando para chegar nesses pontos atuais. Outro fato que chamou a atenção no vídeo foi a facilidade da abelha para cortar o pedaço do peito de peru. Então elas têm mandíbulas, além da língua para ela sugar o néctar, ela tem uma mandíbula que ela usa, se a gente for pegar a nossa abelha com ferrão, que a gente usa para produção de mel, ela usa principalmente para moldar a cera e fazer os hexágonos. Essas outras abelhas aí, elas têm as mandíbulas também, que elas podem usar para fins diversos, além de moldar o seu ninho, também fazer cortar tecidos. É, além de serem essenciais para a manutenção da biodiversidade, as abelhas são cheias de curiosidades. E a partir de agora, você já sabe, além de cuidar para que as abelhas não entrem na sua latinha de refri, é melhor ficar de olho também no sanduíche de presunto. E aí